Mais uma! Eu penso Ainda que pra você Dê o mesmo Se é questão de confessar Eu nunca durmo antes das dez E vou à missa aos meninos A verdade é que também Choro uma vez por mês Sobretudo quando é frio Comigo nada é fácil Já devem saber Me conhece bem Me conhece bem O céu está cansado de me ver Sofrer por você E cada dia que você é igual Parece ontem Eu não encontro a forma de te esquecer Porque eu não vou ser Dona Gilmara, pra você! É inevitável Sempre soube o que é melhor Mas quando fala de nós dois Não começa por si mesmo Você sabe a situação É que aqui tudo tá pior Mas pelo menos eu respiro Não tem de dizer isso Que não vai voltar Que eu te conheço bem Que eu te conheço bem Inevitável Isso é desejo, menina Que a gente adora A gente adora Somos dois Chega o mês E o mês E eu Sempre soube o que é melhor Mas quando fala de nós dois Não começa por si mesmo Ai 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 Amém.